Como o coronavírus pode levar à morte? Olá, meu nome é Renato Barra, sou médico, e esse vídeo faz parte de um projeto sobre o coronavírus, que tem como objetivo trazer informação e esclarecer dúvidas à população. Apesar da maioria das pessoas infectadas apresentar sintomas leves, este coronavírus pode provocar sintomas mais graves, inclusive levar à morte. Sobre a taxa de mortalidade deste novo coronavírus, ainda não há um percentual oficial. Isso porque a cada momento surgem novos casos. Mas nesse momento que estou gravando o vídeo, a taxa de mortalidade para o coronavírus é cerca de 3,4%. Se compararmos com outras infecções respiratórias que tivemos no passado, como por exemplo a SARS, síndrome respiratória aguda grave, em 2002, ela teve uma taxa de mortalidade de 9,5%, ou seja, maior que a do coronavírus. E mais recentemente a MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio, em 2012, que teve uma taxa de mortalidade de 35%, ou seja, muito maior que a taxa do coronavírus. Existem alguns fatores relacionados à taxa de imortalidade do coronavírus. Como por exemplo, a faixa etária do paciente. Nós sabemos que quanto maior a faixa etária, acima de 60, 70, 80 anos de idade, maior a chance de complicações podendo levar ao óbito. Um outro fator são as doenças prévias. Aquela pessoa que tem doenças prévias, doenças cardiovasculares, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, ela tem maior chance de evoluir para a gravidade e podendo levar ao óbito. Um outro fator é o sexo. Estudos mostram que até o momento o sexo masculino é mais acometido. Então pessoas idosas com comorbidades, com doenças crônicas do sexo masculino são mais acometidas se comparado ao sexo feminino. Explicando um pouquinho aqui as etapas da infecção do coronavírus até levar a óbito, como seria? Então geralmente são pacientes idosos com comorbidades, doenças crônicas, doenças cardiovasculares prévias, diabetes, doenças pulmonares prévias, que apresentam um quadro de pneumonia progressiva até levar a um quadro de suficiência respiratória. Ou seja, muita dificuldade para respirar, preciso ir para o hospital, ficar internado, usar oxigênio, ir para a UTI, unidade de terapia intensiva. E eles evoluem para uma síndrome chamada síndrome respiratória aguda grave. É um quadro muito grave respiratório. Evoluem também para um quadro de suficiência renal e posteriormente levam a óbito. Bom, e essa foi a explicação falando um pouquinho de como o coronavírus pode levar a óbito. Lembrando que a taxa de mortalidade para este novo coronavírus é baixa. Então, apesar de tudo isso, a taxa de mortalidade é baixa. E se você quiser saber mais informações sobre o coronavírus, acompanhe essa série de vídeos. Um grande abraço e até mais!